Fala galera do canal AndradeGames, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de American Truck Simulator DLC Kansas, versão de acesso antecipado. Lançamento previsto para o final do mês, dia 30. Então já coloque lá na lista de desejo na Steam, que está top demais a nossa nova DLC para o American Truck, beleza? Estamos chegando aqui no cliente, hoje a gente está de Kenworth W900, o Brabão. A gente está aqui na cidade de Topeca, não sei qual é a pronúncia correta. E a gente vai pegar uma carga para a Rutschison, aqui nessa empresa aqui, Flavor Fair. Está aí, vamos fazer aqui uma checagem de documento, vamos ver se é isso. Acho que é, né? A inspeção de segurança, na verdade. Já fomos liberados. E a empresa fica lá no final. Cheio de reboque aqui, né? Carga que não falta para pegar aqui, olha o tanto de reboque. Alguém quer trabalhar aí e fazer uma grana, ó. Essa é a empresa, hein? Tem uma dúzia, não dúzia nada, tem dezenas de reboque aqui. É a nossa empresa aqui, a parte de carregamento fica aqui à esquerda, ao fundo. Galera, não esqueça, já vai deixando aquele like para dar aquela moral para o Andrade. Calma, dona Mathilde. Deixa eu ver se eu parei certo aqui, Mathilde. Está aí o nosso Kenworth brabíssimo, né? Vamos pegar aqui a nossa carga. Bom, está aí a nossa carga, ó. Comida congelada, 15 toneladas, Topeca, Rutschison. Mais ou menos os 280km. E esse é o trajeto de hoje aí dentro da DLC Kansas. Vambora, pegar o reboque. Já consegui ver ele aqui, que ele está aqui à nossa esquerda, ó. Comida congelada. Reboque refrigerado. Vambora. Vamos fazer a manobra aqui, né, para engatar ele. Nossa, já joguei muito para lá, né? Nem precisava tanto. Agora a gente já tem visão aqui na esquerda, boa. Deixa eu ver se está encaixado certinho ali. Joguei mais para cá um pouquinho. Agora vai. Jogar tudo. Boa. Vambora, Mathilde. Ok, here we go. Ok, here we go. Vambora. Saindo aqui com calma. O pátio dessa empresa é grande, né? Já deve ter pelo menos uma milha e meia aqui. Da viagem dentro do pátio. Olha aí. Já deve ser até levinha, galera. Não está tendo queda de FPS. Depois eu vou fazer uns vídeos também nos mapas BR. Rodar um pouquinho pelos mapas BR. Que normalmente são um pouquinho mais pesado. Para ver se minha máquina parou de travar. Porque eu acho que depois que eu arrumei aí. Troquei a pasta térmica. Dei uma limpeza no watercooler. Tirei a poeira. Parece que parou de ter umas quedas de frame, hein? Acho que estabilizou ali a temperatura do processador. Ficou suave. Não tem inspeção de segurança na saída. Só na entrada. Vamos mostrar aqui o bruto. Como ficou. Ficou bonito, hein? Está aí, ó. Está bonito demais, hein? Kenworth W900. Eu gosto dos caminhões assim, ó. Aquele Mac lá também é bruto. Está bonito demais. Mas ele já tem mais um aspecto... De caminhão mais recente, né? Arredondado e tal. Eu gosto desse americano. Não tem que ser os americanos raiz, né? Painelzão aí com acabamento em madeira. Quadradão. Motorzão bruto. Vambora, Matilde. Topeca e sai da direita. A gente vai seguir em frente e vai pegar o sentido oposto, lá para a esquerda. A gente vai seguir em frente e vai pegar o sentido oposto, lá para a esquerda. Yates Center. Isso aí, Matilde. Turn left. Solzão, tá? Solzão, tá? Tá como o solzão? Tá estalando hoje, hein? 4 horas e 35 minutos. Ainda tá meio que fim de tarde para a noite, mas o solzão ainda tá brabo. Deixa eu ver aqui no painel aqui. A gasolina tá ok, tá top, tá cheio. Já peguei o caminhão no pátio com o tanque cheio, né? Ainda bem. O cara vai fazer a ultrapassagem na gente aqui, ó. Vamos dar uma acelerada aqui para complicar ele. Ah, só para sacanear, né? Aí teve que segurar. Não façam isso, viu, galera? Isso daí é maldade. Aqui no Game American Truck, no Aerotruck Simulator, vocês podem fazer. Wichita. Vamos passar aqui, saída para Wichita. Vocês viram aqui quando eu corto o giro? Deixa eu ver se eu consigo fazer cortar o giro aqui de novo. Olha como ficou o olhinho ali da caveira, ó. Fica piscando vermelho. Wichita, aqui deu acidente. Vou passar pela direita. Eu acho que deu acidente. Deixa eu ver. Deu, ó. O Camaro com o caminhão ali, ó. Deixa eu ver aqui. Olha lá, ó. O Camaro pegou o caminhão ali na lateral. E a gente já foi logo deixando a ambulância ali para trás, né? Deu uma fechada logo na ambulância ali. Ó. Deixa eu ver. É. Ó. ё. Ó. Empória descoberta. Umas casinhas aqui, ó, na esquerda. Parece um condomínio ali na beira da rodovia, né? Parece um condomínio. A lojinha da famosa Rosquinhas Dunnets aqui nos Estados Unidos, ó, Dunnets Planet. Aquela que os policiais aí norte-americanos curtem, né? Vamos ficar aqui na direita. Boa, Matilde. At the roundabout, take the third exit. Exit now! Keep riding. O horário local agora é 17 horas e 52 minutos. Faltando 160 km aí até o cliente. Já foi aí quase metade da viagem, né? As fazendinhas aí, ó. Lá que tem carga por aqui. Ó, tem uma... Vista secreta aqui. Acho que eu vou entrar aqui pra dar uma olhada, hein? Deixa eu ver, será que é secreta mesmo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada no mapa. É, dá pra sair lá na frente, ó. Tem alguma coisa aqui pra te tirar foto aqui, ó. Deixa eu dar uma passada aí, hein? Vamos ver? Será que atrasa muito a viagem? Acho que não, né? Vamos entrar aqui, ó. Pegar uma estradinha de terra, né? Plantação aqui, ó, do lado. Ó, já tá pertinho, ó. Já é aqui, ó. Vamos ver o que que é. Lugarzinho meio abandonado, né? Opa, tem um galpãozinho ali também. Calma, Matilde. Relax, Matilde, relax. Vamos dar uma olhada aqui nessa vista panorâmica. Vamos ver o que que se trata. A gente tem que desligar o bruto. Boa. Farm, Fazenda, Surround Area. O que que seria Surround Area? Nossa, tem uns tambor pegando fogo ali, cachorro. É uma fazendinha, né? Uma área escondida. Na verdade, é uma baita fazenda, hein? Olha só. Desde 1910. Baita fazenda, hein? E tem carga que eu já vi ali. Já vi uns reboques, olha lá. O reboque tanque ali, ó. Deve ser o leite das vacas. Top, hein? Chegamos bem na hora aí que o trenzão tava indo embora. Opa. Não vai falhar agora, bicho. Que a gente saiu da estrada. Tava uma área meio estranha aqui. Vai deixar nós na mão agora, truck. A gente consegue manobrar por aqui. Olha o dog lá, sozinho, lá. Olha o que passa. Vai bater, hein? Vai bater. Opa. Opa. Agora foi. Vamos por aqui, né? Vai sair no mesmo lugar. Vamos pela esquerda aqui pra conhecer o trecho. A tia fica doidinha quando muda o trajeto. Opa. A fazendona é aqui, ó. Que tava passando lá no vídeo, ó. Fica bem aqui. A entrada é mais pra frente, mas é gigante a fazenda. O cara lá montando o cavalo. A entradinha aqui da porteira da fazenda é aqui, ó. Top, hein? A gente vai pegar aqui, ó. Pegar aqui a direita. E aí A gente vai pegar aqui. E aí 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 Tá bem caprichada Essa DRC também galera, vale a pena Bastante cidades Pra quem curte uma estrada Uma musiquinha country Pra relaxar Belas paisagens Agora 7h30 A gente vai pegar um trecho noturno na viagem Provavelmente No finalzinho do trecho já vai estar escuro Faltando aí 140km É Matilde Vamos virar aqui Turn left Será que vai? Tô vendo ninguém Vixe Maria Foi Vixe Ahead 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 Go straight on. That's right. Go straight on. That's right. Go straight on. Nossa, como agora já caiu, né? Ficou tudo meio avermelhado agora o tempo, né? É o solzinho aí que já se foi. Vamos ver onde é que ele caiu, né? Caramba! Que visual bonito, hein? Que visual bonito. E aqui na frente! nossa, entrei muito rápido aqui na curva, mais um pouco e a gente tomba o reboque deixa eu ver se estou com o farol, agora sim, estava só na lanterna, agora estou com o farol voltando 55 km, 8 horas e 44 minutos agora, é isso 8 horas e 45 minutos a plaquinha ali de aeroporto, deve ter algum aeroporto aqui próximo fica bem nessa saída do aeroporto, a rodovia do aeroporto aí estamos seguindo em direção, que a gente vai passar próximo ao aeroporto rotissom descoberta, rapaz vai entrar ai, deixa ele entrar primeiro, agora vamos nós nossa, o cara atrapalhou nós ali, tive que abrir bem a curva para não pegar ele nossa o que é isso aqui, é uma subestação de energia ó, que bacana a noite falei que a gente ia chegar aqui no cliente a noite estou no 5km, final da rua ai à esquerda, já é o nosso destino oh, strength está na frente oh, strength está na frente oh, strength está na frente turn, liga turn, lift Tem mais uma câmera aqui, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, para a gente pegar aqui essa parte de dia, né? É legal para conhecer a cidade, né? Aquelas câmeras ali. É o mercado, ó. Piquite. Mercado é piquite. Acho que a parte que a gente vai descarregar fica aí no fundo, à esquerda. Provavelmente vai ter que entrar de ré ali. Vamos dar uma olhada. Vamos ver se é isso mesmo. Certeza. Olha lá, ó. Ali é a nossa vaguinha. Manobrar a noite é complicado. Vamos ver se a gente consegue. Acho que tem bastante espaço aqui, né? É, já deu bom já. Vamos ver. Estou tendo ainda a certeza de onde é a vaga. Estou tendo uma visão, mais ou menos, né? Se a gente se aproximar ali, a gente pega as referências melhores ali. Agora, consegui ver. É, gente, a... A parede aqui, ó, na direita. Acho que vai dar bom, ó. Devagarzinho, dá uma freada aqui. E acertando aqui o caminhão. Nossa, vai ficar muito colado. Já habilitou, já. Vamos puxar aqui o freio estacionário. Vamos ver como ficou ali fora. Ah, ficou bom, hein? O Andrade, acho que está ficando bom nessas coisas, hein? Rapaz. E a pintura desse caminhão, hein? Esse W900 é muito doido, hein? Beleza, galera. Vamos desligar aqui o motor do Bruto. Boa. Achei que ele não queria desligar, né? Se empolgou com o serviço hoje. O W900 não queria nem desligar. Graças a Deus ligou. Chega. Rodamos aí pra caramba, né? Saímos meio-dia lá de Topeca. Agora também é o Tichison. Aqui são agora nove horas e quarenta e cinco da noite. Aí rodamos várias horas aí. Passamos um trechinho de fazenda, né? Espero que vocês tenham curtido. Tenham deixado o like aí. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreva, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E é aquilo lá, galera. Obrigado aí pelo apoio. Mais alguma vez. Tamo junto. E bora descarregar. É, tá vendo? Aquele passeio lá custou oitocentos dólares aí, ó. Atrasado. Rapaz. Que passeio caro esse, hein? Mas valeu a pena. É, tá vendo? Aquele passeio lá custou oitocentos dólares.